Alô galera, tô por aqui, achei uma goiaba aqui, vou pegar aqui uma goiaba É, pensa num trembão hein, pegando aqui, olha só que maravilha É, essa aqui é da goiaba, é uma goiaba vermelha, olha só Olha aí, pensa num trembão Opa, vamos andar mais um pouquinho aqui pra frente Olha só, tô por aqui, mostrando pra vocês Achei outro pé de goiaba aqui, vou pegar mais uma goiaba Olha só, e essa é da branca hein, pensa Aê, trembão, goiaba branca Pensa num trembão tirado direto da natureza aqui hein É isso aí, um abraço do Ender Batista Valeu Brasil, estamos por aqui, firme Pegando uma goiabinha diretamente da natureza hein